O João de Bar, pra ser feliz como eu Certo dia resolveu arranjar uma companheira O gaivém com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da vaideira Todas as manhãs o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar um caminho Para construir seu ninho, seu amor me enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto Pão de barro veio de perto sua esperança perdida Cego de dor, branco a porta da morada Deixando a sua amada presa pra o resto da vida Em semelhança entre o nosso fadário Aqui eu fiz ao contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu força nesta hora A ingrata eu pus pra fora Onde anda eu não sei A ingrata eu não sei A ingrata eu não sei A ingrata eu não sei O teu可 O teu amor Que Que o teu amor Obrigado.